Em tudo isso, eu tenho um companheiro de chapa, um vice, que é uma pessoa experiente, séria, que tem uma tradição política, que eu tenho certeza que saberá honrar e me substituir a altura quando, como muitas vezes o nosso presidente fez, nós tivermos de viajar para fora do Brasil. O meu vice não caiu do céu, o meu vice não é um vice improvisado, é uma pessoa competente e um homem capaz.